Tá todo mundo falando da Mind. Mas você sabia que o youtuber lulista Felipe Neto também tem uma empresa que agencia celebridades e influenciadores? O nome da empresa de Felipe Neto é Play 9. Fica até o final desse vídeo porque eu tenho uma informação muito importante. Play 9 é tão poderosa no mercado que é conhecida como a Globo Paralela. Não é pra menos. Eles agenciam celebridades e influenciadores que juntos somam mais de 8 bilhões de visualizações mensais em todas as plataformas. Em 2023, eles tinham uma meta de alcançar 200 milhões de reais de receita bruta. Eu não tenho dúvida que eles bateram essa meta. Lembra que eu falei que eu tinha uma informação muito importante? A informação é sobre os agenciados e os clientes da empresa de Felipe Neto. Assim como a Maide, os agenciados da Play 9, em sua maioria, fizeram o L. Entre os muitos agenciados da Play 9 estão Angélica, que fez o L. Fátima Bernardes, que fez o L. Giovanna Ebank, que fez o L. Gabriela Prioli, que fez o L. E Paola Carosella, que fez o L. A Play 9 atende clientes enormes como Natura, Bradesco, C&A, Seara, Coca-Cola e muito mais. Aqui você pausa o vídeo pra ver todos eles. Quando você segue essas pessoas, quando você compra o que essas pessoas te vendem, você tá dando poder para o lulismo no Brasil. Ou você acha que é só coincidência o fato dos principais agenciados da empresa de Felipe Neto terem apoiado o Lula? Você acha que é coincidência ou não se importa? Esse vídeo não é pra você, passa. Mas se você acha que é importante todo mundo saber como essas pessoas se organizaram para manipular o Brasil, então você boicota essas pessoas e compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.